Estamos de volta e Lordelo, que bomba é essa? Olha, a informação que a gente recebeu é a informação, olha, 95% de chance de ser verdadeira. Ah, é? É, que Luiz Carlos Samúdio, que é o pai de Elisa Samúdio, que está foragido, fora do país, condenado por atentado violento ao pudor, que Luiz Carlos Samúdio não seria pai biológico de Elisa Samúdio. Não? Não seria, ele teria assinado o atestado da certidão de nascimento de Elisa. A pedido da mãe, não? A pedido, e se isso realmente for verdade, Elisa não conheceu o verdadeiro pai, eles não se davam, tinham sérios problemas, e na época em que a mãe teve um caso com ele, ela também teria o traído e essa é a possibilidade. Nossa, e que triste mesmo, se realmente ele não é o pai, ela não conheceu o pai verdadeiro.